Bom dia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 30, a palavra de Deus diz E não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando aceitamos Jesus Cristo como o salvador da nossa vida, esse é o trabalho do Espírito Santo e à medida que Jesus vai sendo o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo continua trabalhando em santificação para a eterna redenção. Já fomos salvos quando aceitamos Jesus, mas não ainda completamente. Existe uma obra em desenvolvimento e devemos tomar cuidado para não entristecer e afastar o Espírito Santo de Deus que faz a obra do selamento, da santificação para afinal sermos trasladados. Que o Espírito de Deus nesse dia trabalhe em você, que você permita ser santificado para um dia ser glorificado. Um forte abraço.